Música O deputado federal Washington Quaquá recebeu a medalha Tiradentes Maior Honraria da Alerje nesta segunda-feira em sessão solene no plenário do Palácio Tiradentes. Aplausos Responsável pela homenagem, o deputado Dionísio Lins destacou a importância do trabalho do parlamentar em Brasília mas especialmente pelo seu empenho e dedicação quando esteve à frente da prefeitura de Maricá. Como prefeito de Maricá, e eu digo isso com muito orgulho, ele no primeiro momento pegou uma cidade falida. Conseguiu reerguer a cidade, foi reeleito pelo segundo mandato, fez da cidade de Maricá referência do Brasil. A população aplaude lá. Eu entendo que ele tem capacidade de gestão para atender o Rio de Janeiro e orientar essas prefeituras de modo a toda a população conviver feliz, ter a sua arrecadação definida como ele fez lá. Washington Quaquá foi prefeito de Maricá por dois mandatos e em 2014 fez que o município fosse o primeiro no Brasil com mais de 100 mil habitantes a adotar um programa de transporte público gratuito. É membro da Comissão Executiva Nacional do PT, como vice-presidente nacional do partido e como deputado federal, também preside a Frente do Samba e do Carnaval em Brasília. Essa iniciativa popular do deputado foi representada na solenidade pela Escola de Samba Unidos de Maricá. Quaquá agradeceu o reconhecimento e a parceria da Assembleia Legislativa do Rio e destacou a importância de estar junto do povo para realizar políticas públicas efetivas para toda a sociedade. Sou um cara que tenho muita presença nas sim favelas, tenho presença nas comunidades e é uma honra ter receber do Dionísio, desse grande amigo e irmão, liderança importante. É o único cara que consegue ser querido pelo Império e pela Portela. Então, ele é uma grande figura que me honra muito ser amigo dele e ter recebido essa comenda da Lerge. É um prazer para mim. A gente vem da cultura de favela, da cultura da periferia e é sempre uma satisfação ter as pessoas juntas, estar junto com as pessoas. Eu e o Dionísio somos políticos do povo, andamos juntos, gostamos das pessoas e é isso que faz a política ser uma coisa mais bacana. Não só as pessoas gostarem da gente, mas a gente está construindo políticas que transformam e melhoram a vida dos nossos irmãos.